E agora, abriu, 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 foi, data partida, é o quarto para o programa, grande prêmio São Paulo, primeira tribo de coroa, aqui por fora, Missy Sol, jogo game, por meio de Rafaela, ele vai pegar com o Comandante Eagle, MRL, vai ficando essa cerveja, reage agora Comandante Eagle, MRL, aqui Missy Sol, é Missy Sol, ela é craque, ela é invicta, ela é craque, ela é invicta, Missy Sol, Missy Sol, Missy Sol, JQM cruza o disco final E aí O que é isso? 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 Saúde! Sucesso!